Olá, meu nome é Larissa Priscila, eu participo da Fábrica de Cultura do Itaem Paulista e hoje vim te convidar para um encontro de leitores. Bora lá? No encontro de hoje eu trouxe para apresentar para vocês uma coleção da editora Mostarda, uma coleção muito bonita que chegou recentemente no nosso acervo da biblioteca das Fábricas de Cultura, e o nome da coleção é Black Power. Vou mostrar para vocês. Essa coleção tem a intenção de trazer para a gente o nome de pessoas, o nome de personalidades que de alguma forma marcaram época, trouxeram grande contribuição para o tempo em que viveram. Desta forma, tem aqui em cada um desses livrinhos uma breve biografia dessas pessoas, e além da biografia, tem também ilustrações belíssimas que deixam esses livros ainda mais interessantes. Os livros que eu tenho aqui trazem o nome de pessoas que com certeza vocês já ouviram falar. O primeiro nome é Barack Obama. Quem aí não conhece? Segundo é Nelson Mandela. E o terceiro, mas não menos importante, Martin Luther King. Bora conhecer um pouquinho desses livros? Eu vou ler um pouquinho, um trechinho de cada um deles, muito provavelmente a primeira página de cada um, e depois vou folhear o restante do livro para instigar vocês a se interessarem e a procurarem por essas obras, que é uma delícia de ler. Então, assim que possível, corram na biblioteca, consulte o acervo das Fábricas de Cultura, e leiam e se leem sim com esses livros. Agora, bora conhecer um pouquinho mais deles? Barack Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos. Negro, inteligente, simpático e ótimo com palavras, Obama gravou o seu primeiro nome na história como o presidente da esperança e da mudança. Sua trajetória é um exemplo de dedicação e persistência, afinal, comandar uma potência como os Estados Unidos não é tarefa fácil para ninguém. Como ele mesmo disse, nós escolhemos a esperança em vez de medo. Nós vemos o futuro não como algo fora de controle, mas como algo que podemos moldar para melhor por meio de um esforço coletivo. e aí e aí Se inscreva no canal 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 Martin sentiu na pele Os efeitos das leis de segregação racial Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí